Olá, nerds, tetudos, em alguns momentos tenho feito vlogs neste canal e a minha amiga querida Cacá me sugeriu que comesse esses maravilhosos, isso é um lamen coreano hiper apimentado. É, cheiro é gostoso, cheiro na verdade não remete a nada muito piquete. É um miojo, isso aqui não tá aí. É, eu também acho que tá de boa, porque tá laranja na verdade, né, eu achei que ia ficar mais, sei lá, que ia sair fogo do miojo. De boa? Tá vivo? Gostoso. Tá, tá. Gostoso, é bom. Deixa eu ver. Uh, arde um pouquinho no fundo da garganta, mas não é muito não. Tem que comer tudo? Tem que comer tudo. Tá ruim? Tá ruim, meu. Me ajuda, mãe. Mas eu não vou comer tudo isso, eu dei poder. Ih, tá queimando. Porque eu sou fã de pimenta, gente. Eu nunca... Miojo raro. Você não vai tomar o suquinho puro, né? Tipo, ele já tá abrindo, a pimenta tá abrindo esse negócio. Ó lá. Ó lá, eu não vou fazer isso, nossa, já tá muito quente, mano. Vê se eu no buraco errado, puta merda. Nossa, agora não ganhou. Você quer pôr no nariz? Não. Eu tô... Água. Meu Deus. Uh. Você acabou? Não me deixa. Não me deixa. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Nem que a gente come o gol. Eu chorei de leve. Não, eu chorei, mas... Tô sofrendo. Tô sofrendo bastante por dentro. Ai, eu tô nem foda, meu. É um rolinho só, viu? Você tomou tudo? Vai. Mano, é muito... Nossa, que tomou, meu. Nossa, além de eu não curtir pimenta, o negócio é muito forte, muito. Nossa, tá soando, velho. Eu tô. Tá sofrendo muito calor, velho. Minha boca já destruída, sério. Tá parecendo aquela quando você sai com a boca no frio e racha. Delicioso. Mas tá... Ah, nem vou comer, mas não aguento. Não, sobrevivemos, vai. É, fica... Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Tá pegando fogo. Ele tá aqui. Tá pegando fogo, bicho. Tô me sentindo na luz do Thorbic. Tá pegando fogo, bicho. Tem alguns mais fortes ainda. Eu até tirei... Aí diz aí. Se vocês gostam desse tipo de bobagem, desse tipo de idiotice... Desse tipo de... Que a gente tá fazendo. Autoflagelo. Nossa, isso tá correndo meu nariz. Falou. Beijo do longo da Babitz. Vou deixar os canais aqui pra vocês seguirem. Beijos calorosos. Calorosos. Beijos quentes, beijos hot. É a fase. Deixa eu ver. Sí. Beijo. 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 Beijo.